Hey! Aí galera, beleza? Começa pra vocês mais um vídeo dessa vez é de RemiLegends Demo! É a última parte da nossa playthrough Então, agora vamos com a Bárbara Essa personagem aí Então, vamos lá E o... A última etapa dessa demo é o castelo roqueiro Tá Castelo roqueiro Ó Se eu matar um inimigo Aí vai aparecer o ritmo Ah, vocês entenderam A Bárbara É uma ótima personagem pra essa etapa Eu acho Nossa Até que é legal essa música Aí Nossa Toma 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 A que se for do inimigo E agora é o dragão Nossa Muita pressão E conseguimos É, isso aí Conseguimos Então Espero que você tenha curtido Essa série Da Demo do RemiLegends Se você gostou mesmo do vídeo Não esqueça do joinha Não esqueça do favorito Não esqueça de se inscrever no canal Pra ajudar Então Espero que você tenha curtido o vídeo É isso aí Tchau galera E até o... Nossa E até a próxima Fui O que que é isso?